Vamos falar sobre surf. Surfista brasileiro João Chianca é hospitalizado. No último domingo, o brasileiro João Chianca, surfista número 4 do mundo, teve que ser hospitalizado após cair de uma onda em Pipeline, no Havaí. Ele foi resgatado pelos próprios membros da equipe que o acompanhava, mas ainda segue desacordado. Conforme o relato de testemunhas, o brasileiro perdeu brevemente a consciência no mar ao sofrer uma queda. A Liga Mundial de Surf emitiu um comunicado agradecendo a organização de salva-vidas do local e toda a comunidade de North Shore pela resposta imediata e eficaz para garantir a segurança de Chinka. O atleta continua internado e seu estado é estável. Fique ligado aqui na Liga TV Digital.